Eu vou ter que fugir, se apanhar pro outro lado Se você vai continuar, fazendo música Se você vai continuar, fazendo música Nunca foi mais dinheiro, muito pelo contrário Se você vai continuar, fazendo música Se você vai continuar, fazendo música A esperança não existe, a esperança é pra ar Se você vai continuar, fazendo música 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 Se você vai continuar, fazendo música